Olá, este é o canal versátil de maio, um mês dedicado à coleção cinema policial. O pessoal sempre pedia, desde que a gente começou a fazer os livros, nos pacotes temáticos em junho do ano passado, com o filme no ar, o pessoal pedia quando fosse chegar, quando ia chegar, na verdade, a hora da coleção cinema policial. E esse mês é agora o mês de maio, porque são quatro volumes, dois volumes da coleção principal, o volume 7 e o volume 8, e dois volumes da coleção spin-off, derivada do cinema policial, que é o cinema policial anos 80, com volume 1 e volume 2. Então, vou falar primeiro aqui, antes de falar de cada uma das coleções, vou falar do livro, o livro Cinema Policial, Filmes Essenciais do Gênero, com quase 100 páginas, a lombada quadrada, na capa a gente já viu o Michael Caine, no Cártero Vingador, super bonita, seguindo todo o layout da coleção. Tem um vídeo que eu gravei mostrando mais detalhes do livro, vocês vão poder ver todo o layout criado pelo Cauê, como se fossem fichas policiais. Vou falar um pouquinho aqui, só do conteúdo. O prefácio é um ensaio escrito pelo Paulo Santos Lima, que é um especialista em cinema policial, ele fala do policial neo-noir. Aí nós temos ensaios sobre cada um dos filmes mais importantes policiais lançados pela Versátil, desse período pós-noir. Claro que aí a gente tira os... não é só os filmes da coleção cinema policial, que também como os filmes das instituições individuais. E ainda tem, claro, aquela ordem cronológica, para vocês poderem seguir os filmes lançados na coleção principal e na coleção dos spin-offs que estão saindo esse mês. Então agora eu vou falar um pouquinho aí dessa coleção. Quem ainda não faz, está me ouvindo aqui e faz apenas a coleção Filme Noir, fica o convite de fazer essa coleção. Tem vários volumes esgotados, mas os que estiverem disponíveis e os agora, do mês de maio, não deixem de pegar, porque realmente ela tem um recorte muito interessante com o cinema pós-noir, cinema policial pós-noir. Então vamos falar do cinema policial volume 7, que é a primeira coleção desse pacote. Esse volume traz na capa o Lee Marvin, no filme A Marca da Brutalidade. Nesse volume 7, são quatro filmes, com quatro cards, bastante extras, é mais de uma hora de extras, todos restaurados. Começamos aí a caixa com o jogador The Gambler, de 1974, do Carol Rice. Não confundir com o filme O Jogador, do Robert Altman. Esse filme é do diretor tcheco Carol Rice, que na verdade se radicou lá na Inglaterra e participou do Free Cinema, da nova onda do cinema britânico, a novela e vaga britânica. Nós até lançamos tudo, começou num sábado, que está na caixa novela e vaga britânica, que é um filme importantíssimo desse movimento, com direção do Carol Rice. Do Carol Rice também a gente lançou A Mulher do Tenente Francês, na coleção Literatura no Cinema, o John Fowles, e O Jogo Cego, que é da coleção Cinema da Nova Hollywood, volume 3. Então é um diretor ligado a essas vanguardas, a esses movimentos, é um diretor muito criativo. E aqui ele faz um filme que se insere também no contexto da Nova Hollywood, em que você tem um personagem desajustado, que é um professor de literatura, de uma família judia, de imigrantes, inclusive o vô milionário, e ele tem um vício compulsivo de jogar. Então ele vai perder tudo aí para poder satisfazer esse seu vício. Então é um filme sobre esse viciado em jogo, que não para, mesmo devendo dinheiro para a máfia, sendo perseguido por agiotas. Nesse sentido, é um filme que tem uma relação desse personagem autodestrutivo, esse personagem que se emaranha nessas situações todas, com a morte de um bookmaker chinês, o John Cassavetes, que tem o Benga Zara, e o Joias Brutas, dos Irmãos Safad, com o Adam Sandler. Então é muito interessante você assistir esses três filmes, e aí vocês vão ver as relações, e é um filmaço, com a grande interpretação do James Caan, e inclusive com um desfecho, que eu acho emblemático, um dos grandes desfechos. Então esse aqui está restaurado, era um filme inédito aqui no Brasil, esse merece o selo Pérola Versátil, um dos grandes filmes que a gente lançou esse ano. E aí nós temos o mesmo disco, Rouge e o Ódio. Esse Rouge e o Ódio é muito interessante, é um filme que segue o sucesso da Operação França, então ele vai falar aí de um policial, inclusive baseado num policial da vida real, e que vai se envolver com uma trama, na verdade ele vai sair da corporação, que é um policial muito violento, e ele vai se vingar de um parceiro que foi morto. É interessante esse daqui como traço de época, Robert Louis está muito bem, e ele tem um traço de época que é a questão do preconceito, a visão preconceituosa dos imigrantes latinos. Então tem coisas assim que é meio chocantes, mas que são dessa época, que trazem, é um filme bem urbano, um filme bem na linha mesmo da Operação França, inclusive tem um extra muito bom que fala desses filmes, os cop movies dos anos 70, que foi desse policial urbano. Então é uma aula, e aí explica todo esse filme nesse contexto. E uma coisa importante, ambos os filmes aqui, eles estão com a dublagem em português, inclusive também os quatro picaretas, nesse disco tem dublagem em português. Então para quem gosta de dublagem, meu agradecimento inclusive ao Imano Wyman, que é um grande colecionador nosso, e o nosso nos auxilia com as dublagens. E aí nós temos o disco 2, que tem um marca da brutalidade. Outro grande filme dessa caixa, junto com o jogador, o Prime Cut, o título inglês traz bastante, um pouquinho do que é o filme, porque tem uma questão, que o antagonista, o vilão, é o Gene Hackman, com seu irmão, que eles têm a dona de uma espécie de frigorífico, batedouro, e eles também comercializam um outro tipo de carne, que é a carne humana, não no sentido canibal, mas prostituição. Ela tem escravas sexuais. Então é um filme que tem todo um comentário social, muito bem marcado, e ao mesmo tempo tem essa figura, que é a figura do anti-herói, que é um hitman, um assassino da máfia, que vai cobrar esses vilões. Então é muito interessante, porque tem aí um jogo, o conflito entre o Lee Marvin e o Gene Hackman, os dois estão muito bons, é um filme bem brutal, muito interessante, com a participação da C.C. Spacek também, e inclusive tem um diretor, para ter uma ideia, é o Michael Rich, que é do pessoal, desses diretores da Nova Hollywood, ele fez o Candidato, com o Robert Redford, um filme político, fez o Sorria, que era uma comédia satírica, meio filme coral, no estilo do Altman, que está na caixa Cinema da Nova Hollywood 3, e depois seguiu carreira, fez inclusive o Rápido do Mínio Dourado, que é um clássico da Sessão da Tarde, dos anos 80, com o Ed Murphy. Então é um filme bem interessante, com extra, aí no extra tem um diretor, que assiste o filme, e ele vai comentar, como que é esse filme, é um filme estranho, realmente é um filme policial, muito dos mais interessantes, desse começo dos anos 70. E aí nós temos, Os Quatro Picaretas, esse era muito pedido, eu até esqueci, acho que é o Paulo Giovanni, que sempre pedia, tem um cliente nosso, ah, por que vocês não lançam, The Hot Rock, e aí a gente, estamos lançando agora, um filme do Peter Hates, inédito em mídia física aqui no Brasil, com Robert Redford, com George Segal, é um ótimo filme, Heist Movie, com toques cômicos, tem o roteiro do William Goldman, que é o roteirista do Todos os Homens do Presidente, e é um dos filmes do Peter Hates, que é um especialista em filme policial, tanto que nessa caixa, nesse mês de maio, tem um outro filme dele, no volume 8, e ele é o diretor do Bullet, não precisa dizer mais nada, então, muito bom o filme, vale a pena, um filme subestimado, que agora está chegando, em mídia física, aqui para vocês, e nós temos o cinema policial, volume 8, aí na capa, se no volume 7, a capa é o Lee Marvin, no volume 8, a capa é o nosso querido, do Charles Bronson, então o Charles Bronson está lá, não podia ter uma coleção cinema policial, sem ele na capa, e essa aqui, traz 4 filmes, em 2 DVDs, com vários extras, todos em versões restauradas, excelente qualidade de imagem, e mais de uma hora de extras, e também com 4 cards, aí nós temos, o golpe de John Anderson, do Sidney Lumet, com o Sean Connery, que é um dos grandes destaques, da caixa, de Anderson Tapes, as fitas, do Anderson, e aí o nome diz tudo, o original, porque na verdade, a gente teria aqui, um Heist Movie, um filme de assalto, que tem aquela questão, do planejamento, da execução, e depois, do que vai acontecer, quando tudo dá errado, eles vão ser pegos ou não, qual que é o erro, então aquela estrutura, o Sidney Lumet, ele subverte, porque no fundo aqui, mais do que um Heist Movie, o que mais interessa, ao Lumet, é essa questão, do monitoramento, é como se fosse, um filme de conspiração, no sentido que, está tudo sendo gravado, alguém monitorando, e aí essa questão, das fitas, de se gravar, de invadir a privacidade, então é muito interessante, o comentário social, e o que o Lumet faz, que é um grande diretor, basta falar do Sérpico, o príncipe da cidade, Doze Homens e uma Sentência, então é um diretor brilhante, o que ele faz, com a estrutura, do Heist Movie, esse filme está restaurado, tem um excelente extra, tem um depoimento, do crítico, e cineasta francês, Bertrand Tavenier, que justamente, contextualiza, essa importância desse filme, está com dublagem também, excelente qualidade de imagem, e é o mesmo caso, do Jogo Sujo, também restaurado, também com extras, e com, tem um depoimento, muito bom, até dos atores, que faz um dos vilões, e com uma homenagem, ao Michael Wiener, então assim, dublado também, gente, esse filme aqui, é um dos filmes da dupla, Michael Wiener e Charles Bronson, que é responsável, pelo um dos maiores clássicos, se a gente fala, de cinema policial, urbano, pós-nois, a gente não pode esquecer, do Dirt Harry, do Bullet, do Operação França, e do Desejo de Matar, e essa dupla, que fez Desejo de Matar, vem aqui fazer, o Jogo Sujo, que é um filme, muito interessante, de um policial violento, que é questionado, pelos seus métodos, e é transferido, de Nova York, para Los Angeles, e acaba se envolvendo, num caso, de vingança, da máfia, então é, uma ótima interpretação, do Martin Balsam, tem que destacar isso, um filme muito envolvente, um ótimo filme, do Michael Wiener, e como nos extras, é bem colocado, que depois, vai sendo reavaliado, muito apreciado, na França, inclusive, pelos críticos franceses, aí no disco 2, nós temos, Duas Ovelhas Negras, o Freebie and the Bean, esse filme, é importantíssimo, gente, aquele filme, agora, eu não estou conferindo aqui, eu faço aqui, só num take, gente, mas aquele filme, acho que é Dois Caras Legais, que é com o, o Russell Crowe, e o ator, do Ryan Gosling, é todo chupado, desse filme, que é, como se fosse, um filme vintage, retrô, até a parte das, elementos da trama, e elementos da, da logotipia, da identidade visual, desses Dois Caras Legais, é do, dos Ovelhas Negras, porque esse é um filme, fundamental, do gênero, do Buddy Cop Movies, desses filmes, de duplas, de policiais, com elementos, cômicos, e aqui, são os percussores, esse filme, adorado pelo Tarantino, ele tem um humor, bem ácido, bastante, politicamente, incorreto, com questões, piadas, mais, assim, preconceituosas, dentro daquele contexto, dos anos 70, e uma atuação, muito boa, do James Kahn, e o Alan Arkin, então, um filme, assim, meio anárquico, é o diretor, Richard Rush, que fez, um filme, que se não me engano, em português, é o substituto, que é, também um filme, muito interessante, aí, dos anos, 70, então, é um ótimo trabalho, aqui, restaurado, e muito engraçado, porque quando a gente divulgou, o volume 7, alguém comentou no post, vocês pretendem trazer, o Duas Ovelhas Negras, se logo depois, a gente anunciou, o volume 8, com Duas Ovelhas Negras, e aí, nós temos, os 26, do Expresso Postal, para completar, essa coleção, volume 8, que já representa, quando eu faço a curadoria, dessa coleção, cinema policial, eu procuro, também, trazer os filmes, da tradição policial, inglesa, então, aqui, nós temos, os 26, Expresso Postal, o Robbery, que é um filme de 67, do Peter Yates, esse filme, mais um Peter Yates, graças a esse filme, com a sua perseguição, tem uma perseguição de carro, excelente, que o Peter Yates, ganhou o convite, para poder dirigir, o Bullets, com o Steve McQueen, então, esse é o filme, responsável, por termos Peter Yates, na direção do Bullets, que é um clássico, do cinema policial, e é um filme, com o Stalin Baker, produzido por ele, e é muito interessante, porque é uma reconstituição, do assalto ao trem pagador, ocorrido, quatro anos antes, que um dos assaltantes, do assalto ao trem pagador, aquele lendário, assalto, na Inglaterra, foi justamente, o Ronald Biggs, aquele que fugiu, para o Brasil, casou com uma brasileira, teve um filho, que foi do balão mágico, e depois, voltou para a Inglaterra, anos depois, para morrer na Inglaterra, então, é muito interessante, foi bem letrizante, como Rice Movie, e uma atuação, sempre, muito cativante, do Stalin Baker, que é um grande astro, do cinema britânico, tá, e aí nós temos, o cinema policial, anos 80, o volume 1, né, o volume 1, ele traz, isso era um pedido muito, porque, quando eu, teia a coleção lá atrás, eu mesclava, cinema policial, dos anos, 70 e 80, sobretudo, e alguns, dos anos 60, sempre nesse recorte, pós-noar, e agora, a gente está, dividindo, a coleção principal, não vai mais trazer, anos 80, vai trazer, 60, 60 e 70, e pode ser, possivelmente, também, anos 90, e a gente vai deixar, os filmes policiais, dos anos 80, num spin-off próprio, como a gente tem feito, com Obras-Primas do Terror, anos 80, e com, o clássico sci-fi, anos 80, porque a gente sabe, dessa, paixão, do nosso colecionador, dos cinéfilos, pelos anos 80, toda a nostalgia, eu sou, eu tenho 44 anos, então, sou dessa geração, que cresceu, nos anos 80, então, aqui a gente escolheu, os dois volumes, estão ótimos, também, a maior parte, dos filmes dublados, estão Parceiros da Noite, está com dublagem, restaurado, pela primeira vez, é lançado em home video, no Brasil, restaurado, e com extras, quase uma hora de extras, do Parceiros da Noite, e ainda, com a dublagem, um filmaço, do William Friedkin, com o Alpatino, que o Alpatino vive, esse policial, que vai se filtrar, na comunidade gay, sobretudo, na comunidade gay, com o sadomasoquismo, nesse universo, do sadomasoquismo, e ele vai atrás, de um serial killer, que está cometendo, assassinatos brutais, e uma grande atuação do Patino, e com todas as camadas, psicológicas, e a ambiguidade, aliás, uma das grandes questões, fica ao final do filme, o que aconteceu, quem que é, a gente fica numa dúvida, justamente, é um grande filme, é um dos grandes trabalhos, do Friedkin, assim como o Exorcista, como o Comboio do Medo, é o Parceiros da Noite, e revê-lo aqui, para mim, foi um prazer imenso, porque eu lembrava, desse filme da época, do VHS, e realmente, cresceu muito, na revisão, e aí nós temos, o Armação Perigosa, o Street Smart, que é um filme, que está na capa, do volume, vocês vão perceber, a arte do Cauê, é como se fosse, uma TV de tubo, que tem aquela imagem, meio borrada, das TVs de tubo, da época, e aí nós temos, o Armação Perigosa, inclusive, com toda a parte visual, as cores, dos anos 80, que é um filme, então, com Christopher Reeve, e o Morgan Freeman, essa é a capa, e é muito interessante, porque é um jornalista, que inventa uma história, sobre um cafetão, e na verdade, esse cafetão existe, e aí você, toda aquela coisa, do glamour, de glamourizar o cafetão, se mostra a realidade, é um cara perverso, que é o Morgan Freeman, e aí tem esse confronto, entre os dois, ótimas interpretações, também conhecida aqui no Brasil, como Malandros de Rua, e esse daqui está, com dublagem, gente, muito bacana, aí no disco 2, dos Cacanharos da Máfia, que é um dos grandes filmes, do Mickey Herc, tem a Daryl Hannah, o Eric Roberts, também está restaurado, também com dublagem, que é muito interessante, que ele mistura um pouco de comédia, tem um pouco de ação, e policial, que é justamente, desses pequenos, pilantras, que se envolvem aí, com a Máfia, e aí nós temos, tem uma cena muito boa, ao final, o Mickey Herc, muito bem, um dos grandes trabalhos dele, dois policiais em apuro, em apuros, que aqui mais um Buddy Cop Movie, então é perfeito, para casar, com o Duas Ovelhas Negras, que aqui é Gregory Hines, e o Billy Crystal, um filme do Peter Hines, também que fez filme policial, e é muito divertido, porque, os dois estão, um timing cômico muito bom, o Billy Crystal é ótimo, Gregory Hines também, são dois comediantes, e ao mesmo tempo, tem uma trama policial, muito, beletrizante, com bastante perseguições, envolvendo o tráfico, e com aquela coisa, bem anos 80, tem um momento lá, que eles vão conhecer umas mulheres, vão ficar na praia, e aí, eles andam, com aquelas roupas, anos 80, toca aquelas músicas, tem aquela coisa, bem realmente, vocês vão ver, que é uma viagem no tempo, uma cápsula do tempo, está restaurado, e também está com extras, também com dublagem, gente, nessa Cate, nesse volume 1, todos estão dublados, é importante destacar isso, aí, no volume 2, nós temos, outros filmaços, Caso de Assassinato, Cutter's Way, é uma alba-prima, poderia estar na caixa, do cinema da Nova Hollywood, em que você tem aí, os efeitos, colaterais, os traumas, da Guerra do Vietnã, ainda, então, são dois amigos, o Jeff Bridges, e o John Hurd, que está fantástico, tem a Lisa H. Horn, que também está muito bem, e eles, na verdade, um deles, acaba sendo uma testemunha, de um assassinato, só que é um homem, poderoso, que está envolvido, nesse assassinato, e aí, eles vão, ter que enfrentar, esse poder, e o que vai acontecer, há todo um amagor, muito grande, um grande filme, baseado num livro, dirigido pelo diretor tcheco, Ivan Passek, que veio lá, da Noveli Vague Tcheca, no Noveli Vague Tcheca, volume 1, temos o Iluminação Íntima, dirigida por ele, e é um excelente, não no ar, esse é um exemplo, perfeito de não no ar, também conhecido no Brasil, como obstinação, e aí nós temos, no mesmo disco, esse já com dublagem também, o Morrer Mil Vezes, que é o filme da capa, aí do volume 2, que é um filme do nosso querido, Hall Ashby, ele mesmo, lá, do Amargo Regresso, do Amor Sem Barreiras, do Muito Além do Jardim, do Ensine-me a Viver, né, da Última Missão, e esse é um dos últimos filmes que ele fez, com o Jeff Bridges, a Rosana Arquete, Andy Garcia, tem depoimento da Rosana Arquete, tem depoimento da Andy Garcia nos extras, tá restaurado, um ótimo filme policial, né, que aí, não tinha sido lançado daqui em mídia física, e é uma sessão dupla do Jeff Bridges, então aqui, é um grande, é presente aos fãs, né, do Jeff Bridges, no disco 2, nós temos Nenhum Passo em Falso, outro grande diretor, John Flankenheimer, com o Roy Scheider, e é baseado num texto, né, num livro do, com um roteiro, né, do Elmer Leonard, Leonard, que é um dos grandes escritores policiais contemporâneos, né, que fez um golpe de sorte, então, assim, e é um dos filmes do lendário estúdio da Canon Filmes, tá, aqui também tá restaurado, também tem extras, então, é um excelente filme policial, e aí nós temos o John Flankenheimer, é ele mesmo, né, o diretor aí, que, inclusive, vai fazer, então, filmes aí muito importantes, né, como, por exemplo, Sob o Domínio do Mal, né, The Manchurian Candidate, que é maravilhoso, né, e aí nós temos a marca da corrupção, Best Seller, que é do John Flynn, com o roteiro do Larry Cohen, o famoso Larry Cohen, do Foi Deus que Mandou, do Nasce um Monstro, né, e é o diretor John Flynn, do Rolling Thunder, Outra Face da Violência, que a gente lançou na coleção Nova Hollywood, volume 1, e do A Quadrilha, que nós lançamos na coleção cinema policial mesmo, né, e é um ótimo filme, né, um excelente filme, né, a relação entre um matador, entre um assassino, e um policial literando, envolvendo aí um livro, né, transformar sua vida, que um assassino quer transformar sua vida em livro, então, esse limite tênue entre polícia, injustiça, e crime, muito bem explorado nesse filme, né, e tem um depoimento excelente do Larry Cohen nos extras, tá, e, então é isso, a coleção, o pacote de maio, com esses quatro títulos da coleção cinema policial, quando estou gravando aqui esse canal versátil, o volume, anos 80, volume 1, volume 2, está aparecendo como esgotado, o primeiro lote esgotou, mas o segundo lote já está a caminho, então devemos recebê-lo em junho, tá, então não deixem de comprar, é muito importante vocês comprarem na pré-venda, né, se possível, quem na pré-venda já recebeu, né, vai receber o seu pacote, tudo direitinho, inclusive na pré-venda inicial, mais fundamental ainda, porque a pessoa ganha o livro, né, ganha o desconto e ganha o livro, isso é muito importante para nós, tá, quem não comprou o livro, não comprou a pré-venda inicial, vai ter oportunidade de comprar o livro agora no mês de junho, ao preço de R$69,90, não deixem de comprar, porque vale muito a pena, porque esses livros, gente, são um conteúdo de excelente qualidade, eles são complemento às coleções, tá, agora no mês de junho, a gente vai ter um mês dedicado ao cinema italiano, tem um livro, clássicos italiano, com aquela imagem na capa maravilhosa do Totó, né, do filme Cinema Paradiso, do Giuseppe Tornatore, então ensaios dos grandes clássicos italianos lançados pela Versace, que é a grande identidade da nossa empresa, né, desde 2002 lançando clássicos italianos, aí nós temos o pacote com o cinema de Bertolucci, o conformista restaurado e com extras, os inéditos, a tragédia de um homem ridículo e a estratégia da aranha, e a versão restaurada com extra de O Assédio, e aí temos o arte do Héctor Escola com o baile restaurado com extras, Fala-me de Mulheres, Que Oração e Ciúme é Italiana, temos uma coleção nova, Cinemas do Mundo, Cinema Italiano, a ideia é ter vários volumes de vários países, aí nós temos Conheço Bem Essa Moça, do Antônio Pietrangeli, Esse Crime Chamado Justiça, do Dino Rize, O Mafioso, do Alberto Latoada, e Os Noivos, do Hermano Olme, e por fim, uma caixa muito aguardada, né, homenagem a grandes amigos como o Rodrigo Lara, que sempre pediu essa caixa, Neorrealismo Italiano, com Milagre Milão, do Vittorio De Sica, Belíssima, do Luquino Visconti, ambos restaurados com extras, muito melhores que as edições anteriores que a Versace lançou, Angelina, a deputada do Luiz Zampa, com a Ana Maniani, Dois Vinténs de Esperança, do Renato Castellani, Sem Piedade, do Alberto Latoada, e Em Nome da Lei, do Pietro Germi. Então é isso, gente, até junho, não deixem de curtir esse vídeo, não deixem de compartilhar, e o mais importante, não deixem de comprar, seja na pré-venda, seja na pronta entrega, porque a compra de vocês é essencial para que a gente possa manter aqui a mídia física viva, manter aí os nossos lançamentos com essa mesma qualidade que vocês já conhecem. Muito obrigado. 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 Obrigado.